Música Todo o sistema da urna eletrônica é desenvolvido no Tribunal Superior Eleitoral. Depois de concluído, é lacrado com o que há de mais seguro em tecnologia. É gerado um código verificador especial chamado de resumo digital criptográfico. Uma espécie de impressão digital, que pode ser conferida pelos fiscais durante as eleições. Qualquer tentativa de fraude faz com que a urna trave imediatamente. A assinatura digital é um dos elementos de extrema importância dentro do processo eleitoral, que garante efetivamente a autoria dos programas e também a sua integridade. Agora, nós temos vários outros mecanismos encadeados dentro do processo que tornam efetivamente a fraude inviável. No TSE, há uma sala exclusiva onde os sistemas usados na urna ficam à disposição dos representantes credenciados para análise durante os seis meses que antecedem as eleições, até 20 dias antes do pleito. Em seguida, TSE, Ministério Público, OAB, partidos políticos, participam da cerimônia de assinatura digital, quando os sistemas são lacrados. Todo esse cuidado é para garantir a autenticidade do sistema, que pode ser verificada pelos partidos políticos em uma futura auditoria. Depois da assinatura e do lacre, o presidente do TSE guarda a cópia original do DVD nessa sala-cofre, no próprio tribunal. Isso assegura que o sistema empregado é idêntico ao que foi conferido pelos representantes dos partidos, OAB e Ministério Público.